Na praia de dentro tem areia Na praia de fora tem o mar Um boto casado com sereia Navega num rio pelo mar O corpo de um bicho deu na praia E a alma perdida quer voltar Caranguejo conversa com a raia Marcando a viagem pelo ar Ainda ontem vim de lá do pilar Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do pilar Ontem vim de lá do pilar Com vontade de ir por aí Na ilha deserta o sol desmaia Do alto do morro vexe o mar Papagaio discute com jandaiá Se o homem foi feito pra voar